Bora começar esse vídeo preparando o almoço. E olha o que o meu marido deixou preparado. Ele descongelou peito de frango ontem à noite, temperou, cortou em cubinhos, olha que querido. E eu tô achando uma quantidade grande, então eu vou fazer aqui na panelinha, mas vou fazer tudo. E vou fazer massa, vou fazer separado, poderia fazer tudo na mesma panela, mas vou fazer separado, porque o frango que sobrar, eu posso guardar num potinho pra fazer outra coisa depois. Se eu misturo com a massa, eu não consigo reaproveitar o frango, né? E aí nesse tempero aqui, além desse tempero que o Everton fez aqui, que não sei o que que é, mas acho que é alho, salsinha, talvez, não sei. Eu vou colocar tomate também pra fazer o molho. E aí, gente, esse aqui não é o pote da minha torta de bolacha, tá? É o mesmo, só que é outro tamanho, é da mesma coleção, porque senão pega cheiro, né? Ó, o da torta de bolacha tá ali. Eu deixo separado aquele lá, só pra torta de bolacha. E esse aqui a gente usa pra guardar alimentos, né? Então, bora lá começar. Gente, reparem que a panela ficou um tanto pequena, né? Pra tudo isso aqui. Mas, como é que eu vou fazer? Eu quero dar uma fritada nele. Eu vou ficar mexendo aqui até fritar bem. Aí depois que colocar água pra fazer o molho com o tomate, aí não tem problema. Vai ser o jeito, que eu não tava afim de sujar outra panela, não. Eu já tinha colocado o óleo aqui, então... Vai ser essa aqui mesmo. Olha aí como está ficando, pessoal. Vai dar certo. Agora eu vou acrescentar pimentão e vai mais uma dica, ó, de tempero. Guardamos assim, tudo cortadinho, ó, congelado. Vou pegar uma colher e vou colocar ali, ó. Mais prático, né, pessoal? E hoje eu só vou cortar o tomate pra fazer o molho, porque os meus tomates triturados, que estavam ali nos potinhos no freezer, acabaram. Então, tem que pedir pro meu marido fazer mais. Ele adora deixar essas coisinhas prontas, gente. E facilita muito a minha vida, né? Acrescentei tomate, mas eu cortei só a metade. A outra metade eu vou deixar pra Lissinha comer, que ela adora. E vou botar açafrão. Agora eu vou acrescentar água, aí vou deixar aí cozinhando. Enquanto o almoço está ali no fogo, eu vou organizar as roupas aqui, ó. A gente deixei roupas ontem à noite para bater. Tudo roupas. Aí eu tenho os panos de prato, ó, e paninhos, que eu deixei de molho, com uma água sanitária. E toalhas. Aqui só tem toalhas. As toalhas do final de semana para lavar. Então, bora lá. Outra coisa, gente. Hoje eu vou tirar a roupa de cama dos meninos. Então, eu quero aproveitar que hoje o dia tá bem bonito pra lavar. Então, vai ser um dia de lavar muita roupa. Lavar, estender. E tomara que seque pra mim recolher também. Né? Aqui. O amaciante de hoje. É esse, o Comfort. Bastante amaciante, porque eu não passo roupa. Então, ele ajuda bastante a roupa não ficar amassada. Aqui. O meu paninho pra proteger, né? A máquina. E... Assim. Pronto. Pronto, pessoal. Massa também tá pronta, né? Eu coloquei uma manteiga ali nela. E... Bora almoçar. Hoje eu fiz algo bem simples, mas bem simples mesmo, né? Então, vai ser só a massa com frango, o tomatinho pra alice e cortar pepino. E também não vou gravar as crianças comendo, gente. Os meninos têm me pedido, né? Pra não gravar a hora da alimentação deles. Nem sempre eles querem. Então, eu vou respeitar. Por isso que eu não tenho mostrado tantas vezes, como antigamente, né? Que eles eram menores. A gente podia mostrar e eu achava uma graça eles comendo. Mas é isso. Lavei louça, limpei fogão, falta o chão. E a roupa tá quase, ó. Tá batendo já. Mas agora eu vou lá escovar os dentes. Eu já vou trocar de roupa, arrumar o cabelo, arrumar meu quarto. Vocês vão acompanhar aí. Então, uma das curiosidades sobre mim... É engraçado falar. Mas eu adoro comprar escova de dentes. Adoro escolher. E eu não gosto de escova de dente comum, não. Eu gosto de escolher uma cheia de frescura. Essa 360 graus. Até que é bem legal de escovar com ela. Massageia bastante. É a mesma ali, ó. Essa aqui é a minha antiga. E eu vou trocar agora. Eu troco com frequência, né? Todos aqui em casa. E eu amo usar uma escova de dentes nova. Olha. Olha aí. Deixa eu tirar aqui. Gente, tá difícil de puxar com uma mão. Ah! Agora sim. Olha que linda! E eu sempre escolho as que tem essas cerdinhas aqui, ó. De limpar a língua. Agora eu vou lavar ela, né? Que é o primeiro uso. E vou usá-la. E a outra vai fora, né? Então, é importante a gente fazer a troca regularmente das escovas de dente. Bora lá! Agora sim, pessoal! Troquei de roupa. Ajeitei o cabelo. Fiz uma trancinha. Olha isso aqui, gente. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas eu tô cheia de fio branco. Por isso que eu comprei uma tinta. Pra pintar. Que coisa! E olha, eu só tenho 32 anos, gente. Como é que pode aparecer tanto fio branco? Bom, eu vou dar uma organizadinha na casa. Pra me ver livre. Vou passar aspirador. Vou passar um paninho básico. Vou estender roupa. Eu tenho aquela roupa que eu acabei de colocar, que já bateu. E tem uma roupa que eu lavei ontem à noite, que eu não estendi ainda. Não deu tempo. Mas agora eu vou fazer tudo isso rapidinho, que eu quero me ver livre. É, eu posso ir. É, eu posso ir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto